E aí galera do Youtube, e aí galera do canal Pococel, galera eu tô com o Xiaomi aqui, cara, é outro modelo aqui, mas eu vou fazer pra linha Poco, você que tem um Poco aí, um sei lá do Pocoyo, se você tem um celular do Pocoyo, esse procedimento aí vai servir pra você aí, pô, vamos lá cara, é o seguinte, você liga ele, ou ele tá ligado aí já, e ele fica travado naquela tela Mi, cara, você vai tentar isso primeiro aqui, e tenta isso primeiro aí, levando assistência, esse procedimento não apaga nada que tem nele, pô, nada. A única coisa que eu peço a você, se você dá o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal inscrito, e bora lá procedimento, se puder fazer uma contribuição no Pix, o Pix do canal tá aí embaixo, e bora lá, aí cara, fica travado nessa tela aí, o que você vai fazer, fazer aqui aí, botão de volume menos, e tecla power, quando apagar o Mi, ou Mi, ou Redmi, que o seu possa ser que seja diferente aí, pode soltar, quando apagar, solta aí, vai ligar, vai ligar, vai ligar que eu tô ligado, pô, Aí galera, vamos aguardar aí, ver se vai funcionar, essa é a primeira tentativa que você vai fazer, você faz isso, se acaso ele não ligar, você tenta outra tentativa aí, cara, vamos ver aí, vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar. Aí, tá melhor, ligou o bichão, ligou, rapaz. Pronto, se acaso você fez essa primeira tentativa, e não deu certo, você vai acessar esse card aí, pô, esse card aí, vale jogar pro vídeo, que lá, tem outro procedimento, que vai dar certo pra você aí, cara. Ó, espero estar ajudando você com esse canal aí, tá ajudando vocês aí com esse canal, se você não é inscrito no nosso canal, pô, você tá perdendo aqui, tem multidica top, pô, multidica de graça aí, vai fazer, que vai ajudar você com seu celular quebrado, pô. Tá com seu celular quebrado, sem dar sinal de vida, sem carregar, então, esse canal aqui, pô, ele vai ter, ele tem muitos vídeos aí que podem ajudar você. E é isso aí, cara, eu já tô ratando coisa pro galera falando, se inscreve no canal que ainda é inscrito, e é nóis, valeu!